Música Sua glória é ser a mista em toda terra Vamos cantar o mundo da vitória Vida a glória, vencemos a batalha Toda a batalha nascer é o Senhor O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Seguimos os teus passos O nosso general é Cristo 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 Seguimos os teus passos O nosso general é Cristo 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 Mais uma vez, vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Vencemos a batalha Vamos amar a nossa graça É Senhor O nosso general é Cristo Seguimos o Senhor É Senhor É torno em mim Vamos sozinho Pós acredito é essa palavra Cante, cante, cante Cante ela é Cristo Seguimos os seus passos Veio ao do Teu Pastor, nenhum inimigo Vamos 그래서 Ele é Him De mente mais uma vez Nenhum inimigo, não Con касce Ele, Senhor É senhora Em nome de mim, na casa do Senhor Meu Deus poderoso, Deus e Rei Do céu Ele ordena e faz com o Seu poder Meu Deus poderoso, vem com a sua voz Fica aqui Meu Deus poderoso, Deus e Rei Do céu é doce, faz com o Seu poder Meu Deus poderoso, vem com a sua voz Sobe de igreja, cante isso Meu Deus poderoso, Deus e Rei Do céu Ele ordena e faz com o Seu poder Com o Seu poder, meu Deus poderoso Aleluia A prova mais forte que você puder Ao nome de Jesus Cristo Aquele que morreu na cruz por você Aquele que te amou Quantos vieram ter um encontro com Jesus Nesta tarde Eu vou te as suas mãos o mais alto que você puder Nós vivemos e caminhamos pela bondade de Deus Se você está aqui hoje é porque a bondade de Deus te alcançou Aleluia Você é fruto da bondade de Deus Então rega as suas mãos Feche seus olhos Cante assim Te amo Deus Tua graça nunca falha Cante isso Todos os dias Cante Eu estou em suas mãos Eu estou em suas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei A bondade de Deus A bondade de Deus Se Ele tem sido bom pra você Eu estou em sua voz Cante Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A bondade de Deus Cante Sua luz Sua luz Se ele tem sido bom Que me queime ao fogo Que me queime ao fogo Tua presença Tua presença Sua presença me confora Eu sei que é teu paz Guia-me Guia-me Tu és Cantarei Na vontade É na Sua voz É na Sua voz Diga, és fiel em todo o tempo És fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és teu amor Todo o tempo Tu és teu amor Todo o tempo Todo o tempo Eu vou viver Eu cantarei Eu cantarei Na vontade De ter Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei A vontade Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade Me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me revo a ti Eu te nomeo ser Eu entrego tudo a ti, Jesus Tua vontade me seguirá Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me revo a ti Eu te nomeo ser Eu entrego tudo a ti, Deus Tua vontade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu cantarei a vontade Tua vontade me seguirá, Senhor Grande o amor de Deus Grande o amor de Deus por nós Grande o amor de Deus por nós Aleluia Eu te amo, Deus Eu te exalto, Pai Eu te adoro com tudo que há em mim Aleluia Aleluia Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Cante Cante Terruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Oh Pra me encontrar Derruba muralhas Terruba muralhas Destrói as mentiras Cante Mais alto que você puder Cante Oh Não me deixar as noventa e nove Só pra te encontrar Não posso comprar Não posso comprar Mesmo assim Mesmo assim se entregou Desenvolvido Intenção Te exaltar Temz Te exaltar É Donde Deus Traz luz para as sombras Sabe 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 Desenvolvido 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 Sabe 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 Seja abraçado pelo amor de Deus! Seja abraçado pelo amor! 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 Amém 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 Te vejo levantar do sol Te vejo levantar do sol Até amanhecer Tu és digno Tu és digno Te vejo levantar do sol Te vejo levantar do sol Até amanhecer Tu és digno Rela sua voz Oh 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 Amém Oh 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 Amém Te louvarei Pelo que tu és, te exaltarei Pois Jesus cante Oh, 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 oh Yahweh, Yahweh Yahweh Oh, 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 oh Yahweh Deixe-me devolver no sol Deixe-me devolver no sol Até ao anoitecer Não há bastards Veixe-me devolver Deixe-me devolver no sol Até ao anoitecer Tu é chino Tu é chino Desde o mundo da missão Até ao anoitecer Tu é chino E até E até Aleluia Aleluia Onde estão os homens nesta casa? Onde estão os homens? Cante assim Tu é chino Tu é chino Onde estão os homens? Tu é chino Tu é chino Contra o cara Tu é chino Tu é chino Tu é chino Onde estão os homens? Canta meninos Tu é chino Tu é chino Tu é chino Tu é chino Però Tu é chino 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 Tu és digno, em todo o tempo Tu és Senhor Tu és o rei dos reis Tu és digno, em todo o tempo Tu és digno, para sempre Tu és Senhor, em rei dos reis Um clínico com o sol Vamos querer ver mais uma vez Uh! Vé! Fala você Um é aniversário Um é aniversário Desde o levantar do sol Até o anoitecer Deus é digno do teu louvor Deus é digno da condonação Aleluia Entregue a sua vida Pra adorar a Jesus Porque Ele deu a vida a Ele por você Aleluia Aleluia Em resposta a ti, Jesus Nós te adoramos Em resposta a ti, Jesus Nós te louvamos Nós correspondemos ao teu amor Todo ser que respira, louve ao Senhor Será que você tem fôlego de vida aí? Todo ser que respira, louve ao Senhor Vamos lá, tenores, cantem Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és digno de louvor Tu és Senhor Tu és digno de louvor Vamos lá, contratos, cantem Tu és Senhor Tu és digno de louvor Tu és Senhor Tu és digno de louvor 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 Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Ok, 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 ok Nós já estamos indo embora Aleluia! Aleluia! Talvez seja o seu testemunho também Assim como é o meu Essa canção retrata a nossa história E retrata a sua história E retrata a minha história Ouça isso Corte Chora de amostra Chora de amostra Amigos que sofreram Amigos que sofreram Amigos que sofreram Não deixe o soldado feliz Não deixe o soldado Amigo que sofreram Música Quebrá o bálsamo Minha velha da sarará Protege o bom seu campo de amor O pão batiremos sim Descanso, desará E toda angústia E toda angústia E toda angústia Perigo Morrer Meninos, cantem Seguindo sua ordem Juntaram na frente para o Rei Que o forte indivíduo puder ofender Mas por este esforço Mas por este esforço Deus abençoe Que o forte indivíduo puder ofender Deixe Protege o bom seu campo de amor O pão batiremos sim O pão batiremos sim Descanso, descanso, desará E toda angústia E toda angústia Sairá Não deixe Não deixe Não deixe Não podes olhar Não podes olhar O amor é mais forte O amor é mais forte O amor é mais forte Não deixa Não deixa me escutar Perigo 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 Per trigo Per flying Que eu ouço a Tua voz É no lugar secreto É no lugar secreto Que Ele se revela para mim e para você Que Ele se revela para mim É no lugar secreto É no lugar secreto Que Ele me ouve É no lugar secreto Que Ele me responde É no lugar secreto Que Ele se revela para mim É no lugar secreto Que eu ouço a Tua voz É no lugar secreto Que Ele se revela para mim e para você É no lugar secreto Que Ele se revela para mim e para você É no lugar secreto É no lugar secreto É no lugar secreto Que eu ouço a Tua voz Que eu ouço a Tua voz Para o meu coração Deus É no lugar secreto Que Ele se revela para mim É no lugar secreto É no lugar secreto Que Ele se revela para mim e para você É no lugar secreto Oh, oh, oh É no lugar É na tua segreda Que eu ouço a tua voz, Jesus Que eu ouço a tua voz, Jesus Que eu ouço a tua voz É na tua segreda Que ele se revela para mim Oh, oh, oh Mais uma vez em nossa voz Cantei É no lugar segredo Que eu ouço a tua voz Que eu ouço a tua voz É no lugar segredo Que ele se revela para mim Que ele se revela para mim Aleluia 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 Mais uma vez, cante Para terminarmos, pega sua voz, cante, é no lugar secreto É no lugar secreto Que eu ouço a tua voz Que eu ouço a tua voz É no lugar secreto Que ele se revela Que ele se revela Para mim No nome de Jesus Eu costumo dizer que a gente só dá onde Deus nos leva Então, eu acredito que foi Deus que nos trouxe até aqui Para essa conferência, para viver essa experiência Para fazer parte disso Então, nós ali em cima do altar Nós nos sentimos parte do que Deus tem feito aqui Foi incrível A graça Ela começa a se manifestar através de nós Estamos na frente de mim Que estou ali na frente Na frente da plataforma Sobre aquela responsabilidade toda Nós temos no coral, cara Tantos testemunhos, tantas histórias Isso eu vou falar que vai dar um podcast Pessoas que vieram das drogas Da depressão De todos os vícios possíveis Poucos dias antes de entrar no projeto De ingressar no projeto Tentaram suicídio Nós temos pessoas no grupo Que foram alcançadas pela graça Que foram alcançadas pela graça Inclusive, esse que nos fala Um dos males que mais assolam as pessoas Não só os cristãos Mas as pessoas no mundo inteiro Ainda mais com a pandemia Esses dois anos A gente parar, vindo de casa É a depressão Então, eu sou um testemunho Uma prova De que, através da graça de Deus É possível vencer A depressão A ansiedade Essa lacuna Esse buraco Que a gente tem aqui dentro Que só é respondido Com o amor e com a graça do Pai Nós acreditamos que Nosso talento Que nós sabemos fazer É apenas um detalhe É apenas um pequeno detalhe Que nós Correspondendo ao amor De Jesus Cristo Colocamos ali no altar E à disposição do Pai É nisso que nós fundamentamos Os nossos propósitos, né, Lama? Sim E todo mundo pergunta Qual que é o maior desafio De você liderar Em mais de 80 pessoas E aí a gente sempre fala Que o maior desafio é esse Vamos ter todo mundo No mesmo propósito No mesmo pensamento De que todo mundo está ali Para ser agente de transformação Ser agente de bênção Na vida das outras pessoas E na vida um dos outros Do próprio coral Então a gente sempre fala Que esse é o maior desafio Manter todo mundo No mesmo propósito Que ninguém está ali Para ser artista Para nada Nós estamos ali Para ser boca de Deus Aonde quer que a gente vá Seja falando Seja dançando Seja pregando Seja dando um sorriso Um abraço É essa a nossa missão Por isso que o nome do projeto É o Mócio Não se trata de um coral É um serviço É o servir Servir a Deus Servir ao próximo Olha Eu disse para eles aqui Antes de a gente entrar Cara Uma das qualidades do sal Jesus nos chamou de Sal da Terra e Luz do Número Ok? Uma das qualidades E das funções Do sal É gerar sede Então se você Sal Dá sabor Tá ali Mas você não gera Sede Em quem te encontra Em quem te abraça Em quem se conecta Com você Tá faltando Alguma coisa E quando você Tá cheio De si mesmo Você gera Sede na pessoa Mas a sede De ser você A pessoa ficar dependente De você Ah, independente do Lucas Que é meu líder O que nós pregamos Não é É apenas uma admiração Pelo nosso talento A nossa função Como projeto E como cristãos É direcionar Essa juventude Para a cruz Muito obrigado Por nos receber Foi incrível Sentir o amor O carinho De todos vocês Obrigado ao pastor Mãe da igreja Enfim Mãe da igreja i